é prático, é para você. A maior liquidação de campos está de volta, trigésima segunda FEP, feira de preços especiais, de cinco a oito de outubro, na Fundação Rural, quinta e sexta, das quatorze às vinte e duas horas, e no sábado e domingo, das dez às vinte e duas horas, o barato de comprar é na FEP, realização CDL Campos. Começa agora, o Folha no ar, primeira edição. FEP, realização CDL Quinta-feira, dia vinte e oito de setembro de dois mil e vinte três, começa agora pela Folha FM, noventa e oito vírgula três emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no ar, todas as informações importantes para você começar este novo dia bem informado, seja muito bem-vindo, são sete horas e oito minutos, estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, no aplicativo Twitch TV e você pode também, daqui a pouco, em podcast, ouvir o programa e logo mais às dezessete horas, reprise na plena TV. Variação climática complicada, já está chovendo nesta manhã no Rio de Janeiro, em Campos o tempo é nublado, fechado, faz um pouco de calor ainda, mas em comparação a ontem que beiramos aqui os quarenta graus, hoje está bem, bem melhor e a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, é de vinte e seis de máxima para hoje, olha, ontem tínhamos trinta e oito de máxima, hein? Vinte e seis de máxima e vinte e um de mínima, agora aqui no centro já faz vinte e três graus, tem previsão de chuva no decorrer do período, pelo menos não tem alerta de chuva forte, que sempre quando desce calorão pesado, assim, logo tem aquele temporal também, mas para hoje não tem essa previsão, não tem um alerta, tem só previsão de chuva no decorrer do período. Faz vinte e três graus agora aqui no centro da cidade e com a bancada contando com o Edmundo Siqueira, que vai estar conosco hoje nesta, nessa jornada, neste programa, apesar de ter que sair mais cedo um pouco, né? E aí vamos inverter a pauta aqui, mas vamos começar essa, essa entrevista e adiantar aqui para isso e com o Aloysio Abreu Barbosa temos o prazer de receber a Rosana Rodrigues, professora e reitora eleita da UEMF, a primeira mulher reitora da UEMF em trinta anos de existência dessa importantíssima universidade. Então, Rosana, só rapidamente a gente fazer o o as manchetes aqui do portal Folha 1 e aí a gente conversa sobre a seleção, sobre o futuro, vamos falar sobre o ENF desse programa de hoje, com a pauta iniciando já no Solar dos Jesuítas, toda essa, essa celeuma e essa novela envolvendo aí o Solar, a Vila Maria também e as pesquisas na interação com o município, depois a gente volta a falar sobre os questionamentos da oposição e o que esperar aí dessa, da primeira mulher reitora. Além também de expansão, inclusão com segurança e transporte e a relação com os poderes em campos e no Rio de Janeiro e claro, vamos falar como é que foi também a a eleição muito disputada, uma UEMF hoje é dividida, né? Então, vamos falar sobre tudo isso. Seja bem-vindo mais uma vez a toda a sua equipe também, nosso agradecimento. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa cidade e região, Proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem. No portal Folha 1.com.br tem foragido por homicídio, é preso durante atendimento na Santa Casa de Campos. Base mantém vetos do prefeito e emendas da LDO 2024. Meio que um teste de fogo ontem, tá aqui. Garotinhos, Bacelar, bolsonarismo, PT, pessoal e placa quebrada, é destaque também no portal Folha 1.com.br, ainda acidente composte, provoca congestionamento na BR-101 em Guaruz. Foi na descida da ponte Alain Ferreira, né? Aqui, já no, no, ali no Caju, o caminhão perdeu o freio e embolou o trânsito ontem, todo ali, acabou batendo no poste. Por ordem do MPF São Francisco do Itabapuana, deve retirar casuarinas da orla de Guaxindiba. Inscrição para concurso no cargo de educador social da Fundação Municipal da Infância e Juventude, termina hoje. Carro capota na tarde desta quarta-feira no Parque Califórnia em Campos. Prefeitura de São João da Barra, paga o salário do funcionalismo público amanhã, assim que participará do primeiro fórum, eh, Rio Empreendedor dois mil e vinte e três. Frente fria chega aí ao estado do Rio, em meio a onda de calor também, destaque aqui no portal folha1.com.br, ainda incêndio destrói galpão de máquinas de café em porciúncula e seu Juca mantém a tradição de São Cosme e São Damião. São algumas das notícias que estão lá no portal, ainda recheado com blogs e com, né, artigos e muito mais. Confira aí a todo instante, acesso todo o conteúdo gratuito. Bom, sete e quatorze, Rosana, primeiro te agradecer pela presença aqui mais uma vez, né? Muito obrigado, sempre, em nome de de toda bancada, seja bem-vinda e claro, vou fazer a a parte da da bancada, mas claro, cada um também o fará, parabenizar pela vitória e desejar boa sorte aí nessa nessa empreitada. Parabéns e obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os amigos e amigas da Folha FM, é um prazer estar de volta, sempre muito feliz de poder ter esse momento de troca com vocês e também de expormos um pouco mais as nossas ideias e os nossos planos para a UENF. Obrigada pela oportunidade. Muito bom, depois se quiser registrar o nome do pessoal, fica à vontade, é isso? Nós estamos aqui com a nossa equipe da assessoria de comunicação, o Vitor Sendra e a Fran vieram para registrar, fotografar, enfim, fazer o trabalho também da comunicação da universidade. Ótimo, ótimo. Aloysio, começar com você no seu bom dia e logo a seguir também está o bom dia do Edmundo e ele estarta essa pauta aí lá do, só lá dos jesuítas. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo ao Folha Noir. Bom dia, Claudio, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Rosana, obrigado pela presença, poder conversar um pouco nos três próximos blocos. Parabéns pela vitória. Obrigada. É uma coisa realmente histórica. Até vou falar isso, né? A gente teve já uma mulher com muito poder na UENF no início dela, que foi Gil com Einstein. Até brigou com Darcy e tal, que ela apresenta a Fé Norte, né? E a Fé Norte era o órgão, quase que um órgão administrativo, né? Da UENF. Mas, de fato, eleita reitora, você é a primeira e está fazendo história e vamos acompanhar aí de perto e espero que você tenha... Porque Campo já é um município que teve uma prefeita, né? Que foi a primeira governadora, por acaso, né? Rosinha Garotim. Então, acho que passou da hora das mulheres assumirem as rédeas dos cargos executivos e, enfim, vamos ver como é que vai ficar aí a nossa UENF. E desejamos aqui da bancada todo sucesso a você. Bom dia de mundo, bom dia ao ouvinte, sobretudo aquele que nos acompanha nesse início de jornada de segunda a sexta, os taxistas, no trecho aplicativo, professores, mas aqui hoje representados por uma professora, né? E pais de alunos que vão deixar os filhos na escola e vão nos ouvindo. Bom, Luiz, muito bom. Deixa eu trazer o bom dia do Edmundo e a seguir, então, essa pauta aí já dessa, dessa cultura, dessa, aquela celeuma lá, daquela novela, né? O meu caro Edmundo Siqueira, que é relacionado ao seu lado colégio, o seu lado jesuítas, hoje o arquivo público municipal de campos. Bom dia, Edmundo, seja bem-vindo sempre a essa bancada, registrando que você vai sair mais cedo, né? E a culpa é sua, né, Luiz? Mas, claro, evidente que você tem também os seus compromissos e agradecer você por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia, Luiz, bom dia, Rosana e os ouvintes e quem nos veem, as plataformas da Folha e parabéns também pela vitória na eleição da UENF, como a Luiz pontuou, é, Campos tem uma relação com mulheres no cargo do poder, mas a gente vê uma câmera também de vereadores sem nenhum representante, então é mais do que, mais do que natural e mais do que importante termos representações femininas em cargos de liderança e é bom que isso aconteça, você venceu democraticamente a eleição, né, dentro do campus do universitário e nada mais justo e que a gente parabenize, deseje sucesso e que sejamos gratos por ter uma mulher historicamente representando a UENF. Eu acho que o Luiz falou da FENORTE, salvo engano a Ana Lúcia Boinar também foi da FENORTE, isso, então assim, não é mais reitora como a Luiz pontuou, é a primeira, né, então parabéns. E pedi desculpas, eu vou ter que sair mais cedo, mas motivos de força maior. A gente vai falar de uma pauta agora, vencida a eleição, a gente pode falar com um pouco mais de liberdade, falar com um pouco mais de, na agilha popular, te apertar um pouquinho. O pessoal dos jesuítas, acho que não precisa falar da importância histórica dele mais, acho que muitos já sabem, mas é sempre bom pontuar uma construção do século XVIII que é muito emblemática, muito importante para a nossa cidade e além disso ela guarda um acervo de grande importância. E a UENF tem toda a relação com aquele prédio, porque ali seria a escola de cinema, foi descontinuado, depois a UENF restaurou e na descontinuação da escola de cinema virou arquivo público em 2001, salvo engano. E aí a UENF, enfim, tem toda a relação e todo o material e toda a expertise dentro dele, né, dentro daquele prédio de conhecimento técnico e de inteligência para poder ser a instituição escolhida, apesar de necessidade de ser estadual, porque é uma verba estadual que vem da LERJ. O Aloysio publicou a primeira vez, anunciou o recurso, 30 milhões, 10 milhões de cobre frio, 20 milhões para o solar, 20 milhões seriam, seriam diretamente para o, acho que são dois, tinha um percentual aqui para a UENF, mas a maior parte do dinheiro para o solar dos jesuítas, 20 milhões. E em janeiro de 2022 recebeu o dinheiro nos cofres da universidade. Enfim, de lá para cá, depois muita, como o Cláudio falou, muita novela, muita reunião, eu participei de algumas, cobrindo e também como pessoa interessada na parte cultural. A questão é que o, acredito que o Raul, também não vou criticar a pessoa do Raul, estou criticando a gestão, ele optou por não fazer. A grande verdade seria essa, ele optou por não fazer, porque gerir uma universidade ou uma cidade é definir prioridades. Ele definiu uma prioridade dele em outras questões, o Cabo Frio avançou, tinha o projeto do IFAM, tinha, mas o Campos também poderia ter, o Campos poderia ter licitado o projeto para ser feito a obra como está sendo feito agora. Tudo que está sendo feito agora poderia ter sido feito há um ano atrás. Então, foi uma opção de não fazer. Não houve aquela narrativa de que a prefeitura insistiu, porque eu acompanhei, eu sei, não houve essa insistência na empresa Sabra, que teve aquela questão. Se houve uma insistência pessoal entre o reitor e o prefeito, que aí eu não posso afirmar, mas se houve, ele deveria ter outra postura, enfim, ou até devolução do dinheiro, que seria o mais radical, mas se fosse essa questão de insistência, de uma questão que o Raul aponta. Mas o fato é que não foi feita com a celeridade que a gente esperava. Houveram chuvas, vão entrar em outro período de chuva agora, as chuvas danificam os acervos que estão lá. E agora está andando, está andando bem. Conversei com o Rafael lá ontem, está andando bem, recebeu alguns materiais já, inclusive o próprio Raul foi lá, e está sendo feito já, os estagiários já são contratados, e está andando, e vai licitar agora a sobrecobertura, né, que é a proteção do telhado, vai licitar isso tudo, e vai entrar num projeto básico, né, para poder fazer a preparação para licitar a obra principal. Reforço, isso tudo poderia ser feito até um ano atrás, não há qualquer questão. Agora, para a pergunta, eu te perguntei aqui durante a campanha se você faria diferente, você afirmou que sim. E aí a questão é o que você vai fazer a partir de agora na sua gestão, para que isso ganhe a força, a robustez e a velocidade que a gente espera. Bom, obrigada pela pergunta. Antes de responder, eu queria também mencionar mais uma mulher importante, que é a Finazinha, que fez a doação, né, da Casa de Cultura Vila Maria, uma visionária, e fez isso para a primeira universidade pública que se instalasse na cidade. Então, deixar aqui também o registro de que campos tem na sua história mulheres aí incríveis, né, e deixar esse registro que eu acho que é muito importante. Falando especificamente do solar, eu entendo que a gente, de fato, tem que olhar agora para o futuro, essa é a nossa proposta, né. Então, eu preciso me atualizar, assim que eu retornar para cargo de vice-reitora, porque eu ainda estou afastada até 1º de outubro, eu preciso me atualizar do que está acontecendo, mas eu vou reafirmar aqui o que eu tenho dito em vários locais, que nós temos e faremos todos os nossos esforços, nós envidaremos todos os nossos esforços para que a obra seja feita, concluída, no menor espaço de tempo possível. Nós precisamos contar muito com a parceria da prefeitura, isso é um trabalho parceiro, nós precisamos também contar com o IFAM, então é um trabalho realmente bastante delicado, mas nós entendemos que, por meio do diálogo, a gente vai conseguir vencer os desafios burocráticos, principalmente, né, para podermos entregar à comunidade de campos e da região essa obra que é tão importante do ponto de vista histórico e cultural para a cidade. Eu acho, inclusive, que isso será um marco, porque outras obras arquitetônicas da cidade poderão, inclusive, seguir o mesmo modo de operação para resgatar a segurança e o arsenal que nós temos, né, de prédios históricos na cidade. A gente não pode, de jeito nenhum, permitir um apagamento dessa história por meio da perda desses patrimônios históricos. Então, eu entendo que a UENF, ela tem um compromisso, nós reafirmamos esse compromisso de entregarmos esse prédio totalmente recuperado, bem como o acervo que está guardado, né, mantido. Então, nós temos esse compromisso e nós vamos honrar esse compromisso e tentando fazer isso dentro dos aspectos legais, dos ritos, né, legais que nos são exigidos, mas também observando os aspectos de celeridade que a questão merece. Então, a gente, eu também já visitei recentemente, né, o arquivo, estive com a Rafaela. A nossa intenção é voltarmos lá o quanto antes para acompanharmos bem de perto todas as ações que estão sendo desenvolvidas lá. Eu acho muito importante também a gente pontuar que teria sido até muito mais cômodo para a universidade não assumir esse papel. Então, quando a LERJ chamou um ente estadual para fazer a transferência desse recurso, desse recurso talvez fosse mais, é, é, mais cômodo, não, a UENF não vai fazer isso, passa para outra e tal, mas ela prontamente entendeu a urgência, a necessidade, a importância, a relevância de estarmos envolvidos nesse processo, que, na verdade, é um processo de atendimento crucial para a comunidade, não só de campos, mas de todo o interior do Estado. E isso é um papel da UENF, isso foi, isso foi, isso é da origem da instituição, ela precisa trabalhar do ponto de vista de extensão, isso também é uma ação de extensão. Então, não é um processo simples e nós também estamos aprendendo a fazer isso, porque é a nossa primeira incursão nessa área, mas eu espero que a gente possa ser um agente transformador também nessa visão da importância do patrimônio histórico, não só de campos, mas a gente também tem a experiência lá em Tamoios e que outros municípios possam se aproveitar dessa experiência para também captar recursos e poder preservar a sua história, a sua memória por meio desses patrimônios. As críticas que foram feitas na época, ainda está em curso, mas que o Raul não teria aberto essa questão para a comunidade acadêmica antes de escolher, decidir e também depois, né, que ele não dialogou e não abriu isso para o campus. O arquivo tem toda a possibilidade da UENF ter ações lá, né, o CCH, Centro de Ciências do Homem, né, dos Humanos, pode ter, né, usar aquele acervo, que é muito importante, enfim, várias outras questões ali, ali tem, como a Luísa sempre pontua, ali embaixo tem, na base, ele tem cemitérios ali indígenas e escavocratas ali, que devem, podem ser objeto de estudo, enfim. A UENF pretende, duas perguntas, pretende usar o arquivo com mais intensidade, né, depois dessa, dessa, dessa inserção, dessa, dessa obra, e se você pretende abrir para o campus, para os outros centros, né, para os diretores dos outros centros, a possibilidade de participar, tanto do restauro, quanto do, da utilização do... Certamente. É importante que a gente tenha em mente que o arquivo, além de ser um patrimônio histórico, cultural, de grande relevância para o município, ele é um espaço também importantíssimo para pesquisas, para a gente fazer ciência, né, então, assim, não só o CCH, que é um centro de excelência nessa área, mas também o CCTA, com essa parte, né, da questão do programa de agroecologia, que está, que está sendo criado dentro da instituição. Então, existem muitos cenários importantes de nós levarmos também a UENF para mais próximo da abaixada. Então, eu entendo ali como é um braço importante para nós termos mais um ponto de visibilidade da UENF e de atuação da UENF para toda essa população. Então, eu entendo também, Edmundo, que isso é um processo muito dinâmico, muito rico e que nós teremos muito prazer em contar com a participação do município, abrindo essa discussão, não só dentro da UENF, mas também externamente, para a gente poder atender, de fato, aos anseios dessa comunidade que está lá e levando a UENF também para esses outros cenários da cidade. Posso só dar uma intrompetida, dizendo a pauta que o Edmundo abre aí? Não foi possível fazer nada como vice-reitora? Ou você fez e a gente, ou eu não tive acesso? Enfim. Eu acho o seguinte, né? As pessoas têm, o brasileiro, ele tem um hábito de achar que o vice não faz nada. Então, nós fizemos, sim, bastante coisa. Dentro de um cenário específico, cada um tinha a sua pauta de atuação. Eu sempre fui muito envolvida com a pesquisa, com a pós-graduação, com a ciência, então, editais, construção de programas internos. Me envolvi também bastante com a concepção do que é hoje a pró-reitoria de assuntos comunitários. Então, assim, durante alguns momentos, quando falam, ah, mas a vice-reitoria não faz nada. Ela faz sim, só que ela faz um trabalho bastante silencioso, que as pessoas não enxergam. Então, toda a concepção da pró-reitoria de assuntos comunitários, os editais que estão lá dentro hoje, as pautas de assistência estudantil, as pautas relacionadas à pesquisa e à pós-graduação, as alterações que a gente fez em diversos documentos internos, hoje nós caminhamos para uma mudança no regimento da pós-graduação. Então, tudo isso passou pela vice-reitoria. Então, é um trabalho bastante silencioso, mas que trabalha muito as bases do que a gente pretende para uma UENF mais moderna e atuante. Então, a questão de discutir a distribuição dos tablets, dos chips para os alunos durante a pandemia, enfim, uma série de assuntos internos, que só aparecem como resultado da reitoria, nunca da vice-reitoria. Então, dentro dessa concepção, eu considero que trabalhei bem, dentro das possibilidades que a gente tinha, com várias pautas que hoje a gente coloca, mas que são invisíveis para uma parte da nossa comunidade. Rosana, o arquivo ali, a gente precisa, além da participação da UENF, da participação da comunidade acadêmica, o IFAM tem que estar junto e atuando ali conjuntamente com a UENF, com a própria Rafaela, que eles têm bastante contato, eu sei que eles têm bastante ligação ali. O Aloysio e o Claudio entendem futebol muito melhor que eu, sabem essas histórias, você também entende muito mais que sabe bem dessa história, mas o Garrincha, técnico brasileiro lá, falou dos contos russos, ele falou, não, vamos jogar, deixa ele contar que vocês entendem, eu não entendo nada de futebol. Tem que combinar com os russos, essa é a frase. É, mas deixa ele explicar aí. É a União Soviética, tinha sido campeão olímpico em 1956, foi o primeiro título que a União Soviética teve internacional, e vinha como, o Brasil não tinha título nenhum, nem olímpico, fugava depois, nem mundial, então vinha muito, muito temida, né? E aí, feola aquela técnica do Brasil, o Garrincha vem para aqui, você pega aqui, abre, dribla, cruza, vai, chega, deixa eu ver aquilo tudo, né? Você fala, tudo muito bom, tudo muito bem. Você combinou com os russos? Pois é, tem que combinar com os russos sempre, né? Você combinar com os russos. Essa história aí. E aí, a gente precisa saber, assim, não estou também querendo fazer o julgador, não, mas como seria na prática a sua inserção ali, a partir da sua eleição? Quem são os russos que você precisa combinar para que o arquivo ande da maneira que a gente acha que... É o IFAM, é a Prefeitura, é o arquivo? Qual você acha que é o gargalo ali para a coisa acontecer com mais? Hoje tem uma equipe técnica montada com pessoas da Prefeitura, pessoas da UENF, com participação do IFAM, Nós precisamos, de fato, manter essa equipe trabalhando junta, né? Para poder identificar esses eventuais gargalos e tentar solucionar o mais rapidamente possível. Então, a gente tem que reunir essa equipe técnica com frequência, né? Para a gente poder acompanhar isso bem de perto. E eu acho que o papel da reitora, nesse caso, vai ser tentar solucionar os problemas que a equipe técnica levanta da maneira mais rápida possível. Então, se for algum problema de ordem técnica e a gente precisar trazer alguém da área técnica para essa equipe, vamos identificar essa pessoa e trazer para resolver. É uma questão burocrática? Então, vamos trabalhar para trazer uma pessoa que entenda dessa questão burocrática para resolver. Eu acho que o que a gente tem que demonstrar nesse momento é a nossa capacidade de resolver os problemas. Então, eu acho que isso daí é que é o fundamental. Identificar onde estão os gargalos e atuarmos para resolvermos esses embaraços, né? E não ficar acalentando o problema. O negócio é partir para a solução. Então, nesse aspecto, Edmundo, eu posso te dizer o seguinte, eu sou uma pessoa bastante pragmática e acho que isso tem muito a ver com a profissão, né? O pessoal fala que o engenheiro agrônomo, ele é um resolvedor de problemas, porque trabalha em várias frentes dentro da produção de alimentos. Então, eu acho que é isso que é a minha característica principal. Então, procurar soluções para esses gargalos que a gente encontra. E vai ser muito prazeroso trabalhar com uma equipe formada por pessoas que estão todas imbuídas desse espírito de trazer o arquivo público de volta ao patamar que ele merece. Então, eu acho que isso vai ser um projeto bastante prazeroso da gente ir trabalhar. De estar à frente agora desse processo, né? Rosana, Cláudio Nogueira roubou uma pergunta. Vou fazer em relação ao solar. A gente precisa falar sobre outras coisas. Mas o solar é do século XVII, né? Começou a construção em 1652 e terminou em 1690. Tem uma demarcação ali, se você for no solar, eu conheço relativamente bem. Eu trabalhei no EF na época da Primeiro Restauro. Tem um marco fundador. Tem ali e tem também do lado das Arizas. Dividindo latitude e longitude do que seria campus, né? Do que hoje é campus. Agora, eu vou voltar à entrevista anterior que você deu antes de ser eleita reitora. Você falou pra concluir a questão do solar e passar pra Vila Maria e pesquisas. Você afirmou, categoricamente, até a gente que comentou depois, você foi assertivo nisso. Você falou, eu faria diferente. Sim. O que você faria diferente? O que você vai fazer diferente? Então, eu acho que essa ligação com esses órgãos e o trabalho frequente com uma equipe da área técnica de uma forma mais próxima. Então, eu entendo que faria diferente nesse sentido. De me dedicar mais a compreender essas questões técnicas que estão envolvidas nesse processo de restauro pra tentar buscar essas soluções de maneira mais rápida. Então, acho que uma prioridade um pouco maior pra esse trabalho dentro de uma área mais técnica. A interface entre os grupos de trabalho? Isso, exatamente. O IFAM, a prefeitura? Isso, exatamente. A gente ter uma proximidade maior com os técnicos dessa área que possam nos apontar onde estão os gargalos e a gente poder atuar mais rapidamente nessa questão. Vou falar, desculpa, eu esqueci de perguntar. A FENORTE tem toda, a gente falou da FENORTE aqui, tem 10 e tem muitos arquivos do prédio do solar. Esse material de inteligência, de estrutura, de obra, que foi feito o restauro pra escola de cinema, isso se perdeu, isso existe? Não, os arquivos da FENORTE estão sob nossa guarda e, nesse momento, se cataloga esse material. Então, a gente está catalogando esse material pra poder fazer um trabalho de arquivo corretamente. Porque veio tudo pra gente de uma forma muito, como é que eu vou usar assim, tudo junto, né? Não veio catalogado, separado. Isso é um trabalho lento e nós, na verdade, não temos uma pessoa especializada em trabalhar com esse tipo de atividade. Uma pessoa que seja especialista em arquivos e tal. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo. Outro dia, inclusive, me entregaram, só pra eu olhar, né? Alguns documentos originais da concepção da UENF. Então, esse material está sob nossa guarda e, nesse momento, está sendo catalogado pra gente poder, inclusive, colocá-los em exposição durante um período que a gente vai determinar aí no próximo ano. Pois é, mas, assim, o trabalho da Rafaela é tão fantástico, né? Vocês conhecem muito bem. Nós ficamos absolutamente impressionados com a questão do restauro dos documentos que está sendo feito pela equipe dela nesse momento. Então, a preocupação nesse momento é que nós estamos chegando no período de verão. O solar não tem condições de receber aparelhos de ar-condicionado, porque a carga elétrica, a rede elétrica não aguenta. Então, se liga um ar-condicionado, desliga todo o resto do prédio. E isso não pode ser feito num calor extremo. Então, nós estamos extremamente agitados com essa possibilidade de como vamos resolver isso num intervalo de tempo bem curto. Antes de mudar o tema, só mais uma observação, desculpa. Mas a certidão, você falou de documentos, a certidão de nascimento de campos está no arquivo. A primeira câmara, inclusive, a questão da mulher, um movimento de base, um movimento orgânico da nossa cidade liderado por uma mulher e pela filha dela, Benta Pereira e Mariana Barreto. Esse documento está lá no arquivo. Sim. A certidão de nascimento da nossa cidade está lá no arquivo. A Rafaela nos mostrou lá vários momentos importantes que estão registrados em documentos que estão nesse espaço. Então, isso de fato traz uma importância incontestável, não só do prédio, mas do que ele abriga hoje. Então, nós estamos bastante conscientes dessa questão. Solar, dá para fazer um, como diz Nogueira, uma série de Netflix sobre solar. E a Rafaela está aqui na internet. É, eu vi, eu vi. A Rafaela está me acompanhando. Um abraço para ela dizer que nós temos total interesse em continuarmos a dar celeridade a esse processo de recuperação do arquivo e do acervo. Um abraço, Rafaela. Parabéns aí pelo seu trabalho. É, e eu vi o meu restaurante, acompanhei de perto. Minha mãe nasceu do lado do solo do colégio. Então, a minha história do solo do colégio pessoal é muito cara. Mas, enfim, temos que falar também de outros assuntos. Você está no exemplo do tempo presente. Nós tivemos agora o FDP. No final do ano passado, vamos ter agora o Festival de Serviço Artesanal. Quer dizer, eu acho que a Vila Maria, a inação que existiu em relação ao solar, ela é oposta em relação à vila. A vila é muito utilizada, você lembrou, é finazinha, que é herói, deixou um palacete. É o mesmo arquiteto que fez o paternon, aquele quadrilátero ali. E ela deixou para a primeira universidade pública que se instalasse em campos. Chegou a ser sede da prefeitura. O primeiro governo do Garotinho foi... O final do governo do Zezé Barbosa, o primeiro governo do Garotinho, o último governo do Zezé, foram ali. Ela é bastante utilizada. E, sem sombra de dúvida, porque a UEMF, que é a UEMF, ela foi pensada, logicamente, para uma área de expansão da cidade. Aquilo dele era canavial, antes. O Sérgio Mendes apropriou. Mas ela fica um pouco ainda, embora a cidade tenha chegado ali, ela fica um pouco no entorno da cidade. A Vila Maria, sem sombra de dúvida, é o batedor, é a vanguarda da UEMF no coração da cidade. O que você acha que deve ser mantido em relação à Vila? Estamos aqui no interregno, como eu falei, entre o FDP e o festival. E o que você pretende inovar lá, fazer diferente? Bom, é importante a gente colocar que a Vila passou um bom período precisando também, assim como o arquivo, de obras e reforma. E nós conseguimos trabalhar a questão da Vila Maria de uma forma bastante diferente do ponto de vista do uso dos recursos e do tipo de recurso que foi utilizado para a reforma na Vila. Nós construímos uma parceria com a FAPERG. A FAPERG destinou um projeto, nós apresentamos um projeto de reforma para a FAPERG num edital específico. E nós conseguimos, então, aprovar um milhão e meio de reais para serem investidos na reestruturação da Casa de Cultura Vila Maria. Ainda não ficou absolutamente perfeito, mas, digamos assim, que nós ficamos 85% satisfeitos com o resultado. A gente nunca está 100% feliz, né? Mas, de fato, foi um processo muito importante. As condições da Vila Maria antes eram inseguras, até do ponto de vista do espaço para uso das pessoas e também para a manutenção do acervo espetacular que vocês sabem que nós temos lá. A fiação elétrica ainda dos tempos idos e memoriais. Então, nós ficamos extremamente assustados. Quanto mais camadas a gente ia tirando, mais surpresas, como uma obra mesmo na sua casa, vamos dizer assim. É só lembrar que foi o que causou o incêndio no Museu Nacional. Exatamente. Essa foi a nossa grande motivação para entrarmos em caráter de urgência para termos essa obra acontecendo. Então, hoje ela está recuperada, ela tem uma subestação elétrica própria, tem gerador, enfim, ela está segura do ponto de vista de instalação e também de guarda dos acervos. E ela, então, se torna um espaço multiuso, não só para eventos culturais, e a gente tem que lembrar que é um espaço limitado. Então, nós já tivemos eventos culturais ali abertos a toda a comunidade com mais de mil pessoas. Nós temos um contador hoje na casa e, a partir do momento em que a gente tem mil pessoas lá, você tem que esperar alguém sair para outra pessoa entrar. Então, todos esses cuidados têm que ser tomados, mas nós entendemos também a Casa de Cultura como um polo de ciência, um polo de pesquisa, um polo que vai se tornar uma referência em cursos de capacitação para o setor cultural, para o setor das artes. Então, assim, os nossos planos para a vila incluem toda essa questão da gente capacitar pessoas para trabalhos em cinema, arte, cultura. Isso é muito importante que a vila se torne essa referência também. Você não teve a reitoria ali, na vila, no anteperíodo? Sim. A reitoria ficou ali? Não funcionou exatamente no período da obra, porque era absolutamente impossível, estava o telhado e tal, mas a reitoria tem uma sede oficial. O reitor Raul despachava uma vez por semana. Ele tem um gabinete lá. Nós pretendemos manter esse gabinete e tornar também a vila um polo para receber os nossos visitantes mais ilustres e também reunirmos ali as pessoas mais, vamos dizer assim, influentes na ciência, na pesquisa, outros reitores, enfim. Nós temos planos de uma utilização bastante intensa da casa, tanto do ponto de vista da ciência. Nesse momento, deixar um abraço para a professora Priscila. Ela está terminando de fazer a digitalização de grande parte do acervo. E também posso anunciar para vocês aqui que já existe um aplicativo da assessoria de cultura, já foi liberado. As pessoas podem baixar no seu telefone e aí ter acesso a tudo que a gente tem lá em termos de acervo, conhecer bastante bem a Casa de Cultura. Então, é um trabalho que a gente precisa divulgar um pouco mais. Eu acho que a vila também daria um outro programa com a presença da nossa diretora, nossa assessora de cultura, a professora Priscila, para poder explicar todo o trabalho também, bastante silencioso, mas muito importante que ela está construindo para deixar um legado de acesso a esse acervo tão valioso, além da própria recuperação da casa. E o trabalho da Elis também. Exatamente. Porque a Elis é a nossa parceira. Ela está sempre me cobrando. Lembrado do trabalho que a Simone fez. Simone também, Simone Teixeira. Isso, começou realmente... A casa, ela passou... Na verdade, passou um período sem ter uma assessoria de cultura, e a Simone, a professora Simone, deixar também aqui um abraço para ela, ela assumiu essa posição durante a reitoria do professor Passoni e fez um trabalho muito importante. Simone, Simone Teixeira. Exatamente. Inclusive, num momento muito dramático na história da universidade, em que nós ficamos naquela crise política, orçamentária, financeira, e a Casa de Cultura teve a sua luz cortada. E eu me lembro de nós lá, defendendo a Casa de Cultura, com velas na mão, e ela na liderança desse processo. Então, uma pessoa muito corajosa assumiu uma assessoria de cultura no momento em que a universidade não tinha recursos para nada e conseguiu fazer, trazer de volta a vida, vamos dizer assim, a Casa de Cultura. Então, agradecer muito a essas pessoas pela dedicação que elas tiveram. Você sabe o nome do aplicativo? Eu posso te passar. O meu telefone está ali, mas... Gente, são 7h49min. Está pautado de falar também sobre pesquisa. Só ler aqui a Rafaela Machado nos acompanhando, ela comenta aqui, historiadora, diretora do Arquivo Municipal, parabéns, professora Rosana, em campos. Talvez mais do que em outros espaços, a vitória de uma mulher deve ser celebrada por todas. O arquivo nasceu com um importante projeto da FIA Norte e da UENF. O que esperamos agora é reafirmar e reforçar esses laços profundos que nos ligam. E, por fim, ela coloca aqui o acervo da FIA Norte, que você estava comentando antes, subsidiou muito do trabalho atual. Temos cópia desses arquivos, mas há outros ainda. Então, está aqui registrado a Rafaela. Um abraço. E é perguntar, temos que cerrar o bloco, em relação a... A gente falou que o solar é uma maneira de interligar a UENF com a própria gênese de campos, a história viva de campos, a vila também, mas é pesquisa. isso na Europa, nos Estados Unidos, acontece muito. Essa associação, essa interface com a comunidade através de pesquisa. Você procura fazer... Qual é a demanda daquela região? Então, eu vou pesquisar especificamente para entender essa demanda. Por exemplo, diamante artificial para broca de petróleo, que a UENF trabalhou muito nisso. O que está sendo feito, que você acha que deve ser mantido, que você quer fazer de diferente no que se refere à pesquisa? É... Um excelente ponto. Nós, recentemente, estabelecemos a compra de equipamentos de grande porte, multiusuários. A universidade investiu aí cerca de 20 milhões de reais para atender aos nossos pesquisadores com equipamentos de ponta, porque entendemos que precisávamos muito renovar o nosso parque de equipamentos. Então, isso é um reforço muito grande para a pesquisa. Nós também investimos na questão de recursos humanos com um programa de recém-doutor para que os jovens doutores possam permanecer em grupos de pesquisa altamente capacitados, se preparando ali para assumirem postos também de liderança futura. Então, quando vocês me perguntam o que a vice-reitoria fez, eu estive diretamente envolvida com todas essas ações. E também, nós abrimos a possibilidade de fazermos manutenção de grandes equipamentos. Então, a gente está falando de equipamentos de 3 milhões, de 2 milhões, que são difíceis de serem adquiridos em editais competitivos abertos por agências de fomento. Então, assim, quando a FAPERG abre um edital, o pesquisador, ele vai ganhar aí para conduzir a pesquisa dele 500 mil, 600 mil, um equipamento de 3 milhões e ele não consegue ser comprado dessa maneira. A gente precisa ter editais de maior monta. E a UENF, entendendo isso, renovou o seu parque de equipamentos, comprando equipamentos de grande porte, multi-usuários, e manteve também o olhar muito focado na questão dos recursos humanos altamente qualificados nos seus editais de recém-doutores, atendendo aí a todas as áreas do conhecimento indistintamente. Eu entendo que esses programas, eles têm que ser mantidos, então, manutenção, aquisição e o programa de recém-doutor, mas a gente precisa avançar um pouco mais. Nós temos uma proposta de estabelecermos programas específicos para atendimento aos jovens docentes que acabaram de ser contratados e que precisam rapidamente galgar, subir na sua carreira, e precisa do apoio da instituição para isso. Nós recebemos mais de 30 docentes novos, e nós entendemos que nos próximos anos, nos próximos 5, 6 anos, os doutores da UENF, que já estão mais, que são mais renomados, que já têm maior visibilidade acadêmica, eles estarão prontos, inclusive, para se aposentarem. E nós não podemos permitir que haja esse gap, esse buraco, até que esses jovens possam assumir esse espaço que hoje é ocupado por esses professores mais renomados. Então, a nossa ideia é estartar um processo em que eles tenham recursos, que eles tenham condições de trabalho, para que rapidamente possam também se apresentar para a comunidade científica como cientistas do nosso estado da FAPERG, jovens cientistas, bolsistas de produtividade, porque isso faz toda a diferença para a instituição. Então, nós temos um programa já bem delineado para trabalharmos isso aí. Então, a valorização do jovem docente. Além disso, claro, nós não vamos deixar de lado o apoio aos docentes que já estão com as suas carreiras renomadas. Um outro tipo de apoio para essas pessoas. Além disso, nós temos um corpo docente que está intermediário. Eles não são nem tão jovens e também ainda não estão com as suas carreiras consolidadas. Então, também temos delineado um programa para atendermos esses professores para que eles possam ter condições de realizar as suas pesquisas e fazerem aí o atendimento às necessidades não só da região, não só do desenvolvimento local e regional, mas pesquisas também de interesse do país. Eu entendo que essa é uma missão da UENF que não pode ser esquecida. Nós precisamos dar total condição aos nossos docentes e também aos nossos técnicos. Nós precisamos ter capacitação dos técnicos que vão trabalhar com esses grandes equipamentos. São equipamentos que exigem uma mão de obra altamente especializada e também precisaremos desenvolver essa expertise nos nossos servidores de nível técnico. Então, nós temos um grande interesse em capacitar todo o nosso quadro, não só docentes, mas também os técnicos para poderem de fato apoiarem a pesquisa e a gente seguir aí na linha de frente sendo uma das universidades mais reconhecidas pela sua pesquisa e pela ciência que faz. A gente está encerrando o bloco, mas isso é uma pergunta última. Prometo. É porque a gente falou Simone Teixeira, Simone Teixeira, aliás, quando eu pedi a ela ajuda e orientação, no meio de todos os afazeres dela, ela sempre me ajudou, sempre me deu muito subsídio. É uma grande amiga, eu gosto muito dela. Ela tem um observatório muito bom, ela está criando, não sei como é que está, onde está hoje, mas é um observatório de políticas públicas, culturais e tal. E a gente fala de pesquisa, a UENF pretende fortalecer esses observatórios desses campos que trabalham em extensão, participação de conselhos na cidade, enfim, como atuar nesse, ficar um projeto de extensão e de pesquisa no observatório, acredito que sejam os dois. Sim, é muito importante, a gente precisa ter, fortalecer essas ações que trazem a comunidade para dentro da universidade, isso é importantíssimo. A gente precisa ter esse contato cada vez mais próximo. Eu acho que isso é um aprendizado muito grande para o docente e pesquisador quando ele consegue se engajar com espaços externos à instituição. Então, a gente precisa estimular isso. Nós temos um olhar muito atento, nós já tivemos dentro da universidade o Observatório da Educação, que foi uma iniciativa proposta pela Capes, nós sediamos um Observatório da Educação, e daí nós temos resultados muito importantes, a questão da permanência que nós discutimos aqui na outra entrevista, ele veio no bojo desse Observatório da Educação, nesse momento a UENF também tem uma participação muito relevante no Observatório das Metrópoles, imagine você, o Observatório das Metrópoles está sediado em Campos dos Goitacazes, e não no Rio de Janeiro, é uma parceria que nós temos com a UFRJ, mas é liderado no CCH, a professora Vânia Amélia, um abraço aqui para ela, o professor Nilo também, então, nós temos essas iniciativas dentro da universidade que nós precisamos sim tornar mais públicas e trazermos mais pessoas externas para trabalhar conosco, isso vai ser uma busca incessante da nossa gestão. Muito bom, Rosana, o tema é aquilo que a gente falou aqui, uma série de... A gente falou que tinha que sair mais cedo, ele alongou o primeiro bloco, então, vai ter esse desconto da arbitragem aí já conforme a nova regra da vida. Se for desconto já 12 minutos. 12 minutos conforme a nova regra. Bom, chama o VAR, Juizão. É o tema, é o tema. São 7h58. Isso tudo eu fiz sem combinar com os russos, que são os dois. Boa. Às vezes não combina com os russos e ganha do mesmo jeito. Se você ganha, eu não sei. Não, vou ver no final, né? Só para lembrar a história, até aquele jogo, foi o terceiro jogo do Brasil naquela Copa, o Brasil tinha sido campeão, os titulares eram Dida, Joel e Mazola. E a partida ali passaram a ser Pelé, Garricha e Vavá. E ficou de quanta partida? Acho que foi, não sei se foi 2x0, 3x0, acho que foi 2x0, 2x0. Mas Garricha desmontou todo o sistema defensivo russo com os dribles dele, né? Imagino. E Didi matou Igor Neto levando ele para a zona morta. Didi fala isso. Era o cérebro daquele time soviético. Anulou o cara. Ele matou ele, Igor Neto. Bom... E o goleiro era leve acho, a aranha negra, né? Nossa, é... Ixi, me lembra um pouco o Fluminense. Vocês estão rindo. Eu quero ligar para o Fluminense. Vocês estão rindo. 7,59. A pausa rápida, então, só para a gente tomar um café, você que continue ligado aí, ou na Folha, nas redes sociais, onde você estiver, continue conosco. A gente volta com Folha no Ar. Oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campus, Laboratório Plínio, Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar e sempre nesse primeiro bloco tem uma dica muito bacana aqui para você investir o seu dinheiro com quem realmente entende e com segurança. Minuto Nauta XP As principais informações do mercado diariamente não?